E aí rapaziada, a oferta baratinha de jogos no Playstation 4 são promoções de 90% de desconto. Ofertas de fim de ano na Playstation, estamos falando aí do banner que indica 75%, mas tem jogos com mais desconto do que isso. Como eu sempre mostro aqui no canal e nessa lista aqui eu vou trazer pra vocês jogos só com 90% de desconto. Então meu parça, se você gosta de promoçãozinha, tu tá no meu time. E muito obrigado por me assistir e pela sua inscrição aí mano. Aqui no canal GamesDN é o encontro de gladiadores que só querem jogar. Vamos pra mais essa oferta aqui com jogos de 90% de desconto, bora pro vídeo. Isso aí pessoal, temos aí atualmente então as ofertas de fim de ano na Playstation Store. Conforme vocês estão vendo aí na tela do banner, o banner com a descrição de 75% de desconto, mas conforme já falado no início do vídeo, sempre tem itens aí com descontos maiores do que isso. Então nesse caso aí está chegando até 90%, tem alguns ali que chegam a 95%. Essa promoção ela vai ficar válida até o dia 20 de dezembro, então corre pra você poder aproveitar. E agora eu vou mostrar aqui os jogos que estão com 90% de desconto. Começamos com Batman Arkham Collection. Batman Arkham Collection é uma trilogia épica de jogos de ação e aventura que segue a jornada do icônico super-herói Batman. Desenvolvido pela Rockstead Studios, a série inclui Batman Arkham Island, onde Batman enfrenta seus amigos em um manicômio infestado de criminosos, Batman Arkham City, que expande o cenário para uma Gotham City transformada em prisão, e Batman Arkham Knight, que no qual é aí o Cavaleiro das Trevas, que enfrenta uma ameaça final enquanto explora uma cidade à beira do colapso. Os jogadores aí vivenciam uma narrativa envolvente e um combate fluido e uma atmosfera sombria que captura a essência do universo de Batman. Batman Arkham Collection está saindo aí por R$24,99, com o desconto de 90%. Mortal Kombat XI Mortal Kombat continua a saga da icônica franquia de luta, apresentando aí uma trama envolvente que mistura elementos épicos e viagem no tempo. Os jogadores aí testemunham a batalha épica entre os heróis da Terra e forças malignas lideradas por Kronika, a Guardiã do Tempo. Com uma narrativa repleta de reviravoltas, o jogo destaca personagens clássicos e novos lutadores, oferecendo um enredo complexo que transcende gerações. Além disso, a jogabilidade intensa e os fatalities brutais continuam a ser marcas registradas da série. Mortal Kombat XI está saindo por R$19,99. Shadow Tactics Blades of the Shogun está saindo por R$19,95, também está dentro aí dos 90% de desconto. Pyro's Edge Catalyst está saindo a R$6,99. Tales of Zestria está saindo por R$24,99. Lost in Rondon está saindo a R$14,95, pessoal. Outlast 1 está saindo por R$10,49. Outlast 2 está saindo por R$7,47. Sniper Elite 4 edição Deluxe está saindo por R$37,39. Um preço muito bom. The Singing Seat está saindo por R$24,95. Amnesia Collection está saindo a R$15,98. Amnesia Hibbert está saindo a R$15,98, mesmo valor. Zombie Army Trilogia está saindo a R$34,29. Soma está saindo por R$15,98. Homefront The Revolution está saindo a R$7,15. One Piece World Seeker está saindo por R$24,99. XCOM 2 Collection está saindo por R$35,99. Falo sobre esse jogo aqui também, o XCOM, nesse vídeo aqui que vocês estão vendo no card acima. Indico muito vocês assistirem e relembrarem os velhos tempos de Playstation 2. One Piece Burning Blood está saindo a R$24,99. Battlefield V edição Definitiva está saindo a R$24,89. Anten edição Legião da Alvorada está saindo a R$14,90. WRC World Rally Championship está saindo a R$9,95. A lista se encerra por aqui. Lembrando mais uma vez, mano, essas promoções vão até o dia 20 de dezembro. Então corre já e garanta o seu. E quando tiver novas promoções aqui, é claro que o Denis sempre vai postar no canal. Então não se esquece de dar o like no vídeo mais uma vez e olhar os outros vídeos do canal. Tem muita coisa bacana aí para vocês explorar. Então eu vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo vídeo. Falou!